Então, vamos começar com uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por essa manhã e sábado, no qual a senhora nos permite nos reunir com o irmão que está com a tua palavra. Queremos pedir que vocês, com cada um, nos filários, onde é que a gente se encontre. Interessante, quanto a escrita, nos impressionando com a verdade que o senhor quer que entendamos com essa geração. Com a obra que temos que fazer também. Aqui a chuva está muito forte, queremos pedir que você não possa trabalhar no escuro, que possa alençoar a conexão e que eu possa funcionar bem. Para isso, por tu, senhor, eu peço que o teu Espírito comece as minhas palavras. Em nome de Jesus, amém. Bem, então, essa manhã, eu queria compartilhar com vocês, eu queria falar com vocês sobre um assunto bastante delicado e bastante complexo, que é o assunto do racismo no Brasil. Pessoal, acho que eu vou ter que me mover daqui, se molhar no computador. Então, eu queria falar do racismo no Brasil, que é um assunto bem profundo e bem complexo. É muito extenso também. Não é minha intenção, e nem sou capaz, na verdade, de abordar o assunto de todas as perspectivas importantes. Quero dizer, não sou capaz de falar de todas as coisas importantes que se deveriam falar sobre o racismo. Ok. Então, primeiramente, antes de começar, eu gostaria de deixar em claro qual é a minha posição, desde onde que eu estou falando. Ou, como se diz no meio de movimentos sociais, qual é o meu lugar de fala. Gostaria de saber, quantos de vocês sabem o que é lugar de fala? Ou, na verdade, me responda quem tem alguma ideia, o que vocês entendem por lugar de fala. Quem gostaria de participar? Posição, irmão? Perdão? Uma posição? Lugar de fala é ter uma posição. Ok. A irmã Márcia fala aqui, é uma posição. Alguma outra opinião? Eu acho que lugar de fala é a pessoa que vivencia aquilo e pode falar por experiência própria. Muito bem. Foi mais um Celi, né? Foi mais um Celi que falou? Isso. Obrigado. Gostaria de ouvir mais alguma pessoa ou gostaria de dizer algo distinto? Ou complementar o que já foi falado? Falar com domínio próprio porque já viveu a situação. É isso? Perdão? Falar com domínio próprio porque já viveu a situação. Ok. Bem. Em fato, esse conceito de lugar de fala significa isso. Significa entender de que posição na sociedade eu estou falando. Tá bom? Tá bom? Ok. Gostaria de ler um pequeno trecho sobre isso sobre lugar de fala que diz assim De forma geral, entender o conceito de lugar de fala significa entender que não vemos o mundo em sua totalidade. Temos que ter muito presente que o que falamos se dá a partir de camadas de prismas de mundo. e em determinada camada vemos que vemos é definida pelo lugar que habitamos. Isso se refere à posição social, econômica, geográfica e política. Então, porque acho muito importante eu falar como é o lugar de fala especialmente na hora de falar de racismo porque eu não tenho eu não me encontro no lugar de fala como protagonista na hora de falar de racismo no Brasil. Então, existe na hora de quando a gente fala de lugar de fala por exemplo aqui no Brasil se refere a principalmente a população negra ou afrodescendente. Então, o lugar de fala significa que o protagonismo na hora de falar de racismo vão ser vão ter as pessoas negras. Na hora de falar de sexismo ou protagonismo vão ter as mulheres porque elas são as que experimentam portanto as que entendem mais o que significa de verdade de fato o sexismo. Isso não significa que uma pessoa que não pertence a esse grupo não possa falar não possa falar mas sim a pessoa precisa ser consciente de qual é o seu lugar que não é o protagonista se não é um auxiliador ou um coadjuvante que significa que uma pessoa que está aí para dar força para apoiar mas não é o protagonista principal. tá e isso também é importante porque obviamente a pessoa que não é protagonista não vai deitando conhecimento quando a pessoa que é protagonista. Ok? Ficou claro o que eu quis dizer? Ficou? Ok. se alguém quiser então já que eu não sou protagonista na hora de falar de racismo no Brasil eu gostaria de eu estou aberto a correções e a participação comentários principalmente da parte das pessoas que são protagonistas desse assunto social no Brasil ok? Quer dizer de homens e mulheres negras então todos sabem que eu não sou brasileiro então o meu lugar de fala é primeiramente de um estrangeiro na hora de falar de racismo no Brasil e o racismo se manifesta de formas distintas dependendo do país ou da região na qual você mora por exemplo aqui na América Latina países como o Peru ou Bolívia tem uma população muito muito baixa de pessoas negras que não às vezes não chega a 1% da população a maior parte são indígenas descendentes indígenas então lá que foram escravizados foram indígenas não não foram não trazeram realmente africanos para escravizar isso não significa que não existe racismo dentro das sociedades existe racismo sim mas o racismo se manifesta de outras formas por exemplo uma tribo discrimina e odeia outra tribo né de indígenas é basicamente isso um exemplo as pessoas de uma região discriminam e consideram inferiores as pessoas de outra região do mesmo país é porque são descendentes de outras tribos tá o que estou tentando é falar um pouco de lugar de fala para esclarecer de onde que estou falando por exemplo no Uruguai que é de onde eu venho a situação é bem distinta do Brasil a situação é etnográfica a demografia étnica do país é muito distinta é para vocês terem uma ideia o 90% da população uruguaia tem ascendência europeia 90% um 5% tem ascendência africana e um 4% da ascendência indígena então é maioritariamente de ascendência europeia agora Uruguai é uma população multietnica porque como em nenhum lugar existem na verdade etnias puras ninguém é 100% europeu ou 100% africano já no mundo por causa das não sei se é a palavra certa mas por causa das combinações ou misturas entre pessoas distintas etnias existem sim etnias predominantes ok isso vai fazer diferença na posição que a pessoa ocupa na sociedade já a demografia no Brasil vou compartilhar com vocês aqui uma imagem com a chat dela aqui ok aqui está a demografia da população no Brasil de acordo com sua como se reconhece a sua etnia 42,7 se reconhece como branco 9,4 se reconhece como preta e 46,8 como parda amarela são muito pequenas amarela indígena é 1,1 o que acontece desculpe irmão você está falando do Brasil do Brasil agora estou falando do Brasil quanto de branco 42,7 de branco isso 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 aqui é um dado uma informação que foi fornecida pelo IVGE que é o Instituto de Pesquisa Nacional que se encarrega dos estudos qualitativos e quantitativos basicamente se encarrega dos tá bom querido eu só queria saber quanto quanto só isso um beijo isso é da área do governo que se encarrega de estudar isso é oficial isso aqui e lembrando que aqui no Brasil a forma que se fazem esses estudos é perguntando às pessoas como elas se reconhecem então isso é de acordo com como as pessoas se reconhecem por exemplo se você for fazer nos Estados Unidos não tem essa diferença de pardo e preto todo mundo se considera preto ou negro pretos pretos claros etc aqui no Brasil existe essa divisão que as pessoas mesmo assim se classificam dentro isso é bastante discutido no mundo da da luta social se é positivo ou se é negativo acho que prevalece que isso é negativo na verdade porque quando você divide uma população você consegue enfraquecer quando você consegue que ela não se identifique como ela é e não se una a uma comunidade não consegue lutar pelos direitos e portanto não consegue ganhar direitos tão fácil já pesquisas da ONU eles vão eles vão dizer vão reconhecer a população que se reconhece como parda como sendo negras então eles vão dizer quase 55% da população do Brasil é negra então isso mostra a diferença entre o Uruguai no país no país onde eu venho e o Brasil é muito grande lembra que eu falei que 5% da população do Uruguai é negra e 56% da população do Brasil é negra mesmo nos Estados Unidos acho que perto de 18% se não me lembro bem número semelhante a esse é população é negra a realidade do Brasil é uma realidade bastante especial em comparação com outros países do mundo então a maioria da população é descendência africana no entanto o racismo estrutural que existe no Brasil é de uma dominação de brancos sobre negros os negros são tidos como uma minoria social quando eles não são uma minoria demográfica mesmo sendo a maioria da população são tidos como uma minoria social e hoje em dia existe muito principalmente nesses últimos anos a negativa do Brasil ser um país racista estruturalmente principalmente pelas falas de políticos que se encontram no governo atualmente de dizer que o Brasil não é um país racista porque é um país miscigenizado que é basicamente que é tudo misturado ou que no Brasil não existe racismo porque a maioria tem familiares ou amigos negros isso é claramente uma 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 bela mentira é uma coisa absurda é o mesmo que negar o esquentamento o esquentamento climático perdão a mudança climática que está acontecendo é o mesmo que isso existe pessoas que defendem mas isso não faz que seja nem um pouco menos real ok uma vou parar de compartilhar por enquanto uma dívida que eu que eu tenho que não vou não vou saudar ainda que eu queria falar na campal internacional daqui do Brasil é sobre feminismo eu falei sobre sexismo e eu queria ter falado um pouco sobre sexismo no Brasil e na hora de falar de sexismo no Brasil é importantíssimo é quase impossível de não falar de feminismo negro porque a realidade das mulheres negras no Brasil nunca foi nem é igual a realidade das mulheres brancas aqui no Brasil isso se deve a racismo estrutural que existe no Brasil que sempre existiu então na hora de falar de sexismo no Brasil é quase que uma dívida falar de feminismo negro e como as mulheres negras são discriminadas sofrem muito mais discriminação do que uma mulher branca simplesmente vocês veem isso é simples de provar pelo fato que elas sofrem de racismo e sexismo mas isso vai muito além porque a realidade de vida das mulheres negras é muito distinta de uma mulher branca eu vou mostrar alguns dados algumas informações que provam isso mas simplesmente estou introduzindo o assunto eu não sou um esperto sobre a história do Brasil nem sobre a realidade das pessoas negras na história e na atualidade mas estive pesquisando bastante nas últimas semanas sobre isso especialmente nas últimas semanas e eu queria compartilhar essas coisas algumas coisas com vocês queria abrir essa ideia trazer essa ideia ao grupo aqui no Brasil e a razão pela qual eu queria falar uma coisa duas pessoas dizem que não estão ouvindo bem agora que parou a chuva não estão ouvindo bem deixa eu ver aqui está tudo bem deve ser a internet dessas pessoas talvez tentem voltar sair entrar não sei ou talvez a internet mesmo muito obrigado obrigado ok está falando e a ação pela qual eu queria trazer isso para nós eu gostaria de explicar uma frase curta e simples que encontrei num artigo que estava lendo sobre o assunto que dizia assim é preciso conhecer a realidade para poder alterá-la 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 ok e bom nós sabemos que a nossa mensagem hoje é sobre igualdade uma parte muito importante é a igualdade de etnias de etnias que se conhece como racismo essa palavra racismo na verdade utiliza a palavra raça porque as pessoas racistas acreditam nesse termo de que existem raças superiores e inferiores hoje já mais cientificamente não se utiliza essa palavra raça para se referir as diferentes etnias dos seres humanos mas a palavra racismo contém em si mesmo esse conceito do que pensam as pessoas ou as ideias racistas ok então se nós queremos vamos falar sobre igualdade as pessoas aqui no Brasil é impossível que a gente a gente não vai poder fazer isso a gente primeiro não entende qual é o problema a gente não entende qual é o problema de igualdade aqui no Brasil seja que a gente for falar de sexismo de racismo ou de homofobia é uma dívida falar sobre racismo no Brasil tá pela porcentagem de população que tem negra no Brasil se a gente excluir as pessoas negras a realidade das pessoas negras na hora de falar de igualdade a gente não vai estar mais da metade do país não vai se sentir representado nessa fala vocês entendem entendendo o que estou querendo dizer se eu falar sobre sexismo e não falo sobre feminismo negro 44% das mulheres desse país que são negras não vai se sentir identificadas se eu falar sobre racismo 50% e não falar de opressão aos negros 56% das pessoas não vão se sentir identificadas então a gente está acostumado a estudar para o que acontece nos Estados Unidos e isso é importante porque a gente sabe a importância dos Estados Unidos na profecia mas na hora a gente quando chega a hora de a gente replicar isso que é alcançar as pessoas que são vítimas dessas opressões a gente precisa entender qual é a realidade delas segundo a posição da sociedade que eles ocupam segundo o país onde eles moram especialmente e qual é a posição social econômica etc delas ok a gente tem uma pergunta até aqui ou quiser fazer um comentário ok bem então claramente eu não sou nem sou brasileiro então não me encaixo dentro da população negra do Brasil eu reconheço estudando sobre a realidade das pessoas negras no Brasil que eu não sofri as coisas que uma pessoa negra no Brasil sofre simplesmente por nascer negra nesse país a realidade do racismo no Uruguai é muito distinta ao que aqui no Brasil mas enfim só queria falar isso de onde eu não me encontro é difícil pra eu falar qual é a minha posição na sociedade no Uruguai eu teria que cavar um pouco mais fundo já de fato vocês podem entender isso pra fato de da posição o fato de 90% da população uruguaia ser europeia não significa que não exista racismo ou que não exista desigualdade social existe mas de outra forma tá eu me reconheço como uma pessoa que teve muitas muitas vantagens a nível social no Uruguai mas mas me comparando com o Brasil eu não não entro como uma com uma pessoa que tem lugar de falar pra falar sobre racismo sobre sobre racismo no Brasil agora qual é a minha intenção minha intenção são algumas uma das minhas intenções é abrir o debate abrir trazer o pensamento das pessoas que como eu não tinham ideia de qual é a realidade do racismo no Brasil possam ver um pouco de qual é a realidade e possam se interessar em estudar mais um pouco essa realidade essas são algumas minhas intenções pra conseguir de fato ter empatia e conseguir de fato ajudar essas pessoas quando seja o momento de ir a cansalhas uma mensagem e a segunda razão é pra incentivar e dar voz às pessoas que têm lugar de fala esses sentidos as pessoas negras especialmente as mulheres negras isso é um assunto bastante delicado e importante porque o que acaba acontecendo é como existe o racismo estrutural no Brasil isso não significa somente que existem pessoas calando constantemente as vozes negras também significa que as pessoas negras crescem com uma mentalidade de qual é a posição da sociedade de que a posição dela é de silêncio é de estar abaixo de se conformar então existem esses dois problemas que devem ser resolvidos as pessoas que têm privilégios precisam da importância e voz ao problema do racismo sabendo sempre que a sabendo sempre que o protagonismo é das pessoas negras e as pessoas negras precisam ganhar voz precisam ganhar se empoderar e falar e ocupar sua posição de falar desse seu lugar de fala que é um trabalho que pessoas brancas não podem fazer da mesma forma que elas ok só um momento agora sim bem então essa é a minha intenção na sala passada Irmã Rossi trouxe o estudo de Débora e ela fez um chamado semelhante a esse para os homens passem a sua parte e empoderarem as mulheres e ao mesmo tempo o movimento nesse momento no trabalho que temos que fazer agora no movimento e principalmente e também muito importante no trabalho que vai se fazer no futuro a gente fala sobre igualdade no Brasil e na hora a gente vai chamar pessoas vamos dizer a gente vai chamar pessoas negras de periferia ou do nordeste etc a gente vai falar que a gente acredita sobre igualdade e na hora de eles assistirem nossos estudos só vai ter pessoas brancas na frente ou homens que mensagem é essa? não tem representatividade não é real na prática sim e isso requer tanto que os homens brancos e as mulheres brancas dêem um lugar e dêem voz aos homens e mulheres negras quanto requer que os homens e mulheres negras acreditem na sua voz e ocupem sua posição ok e eu sei que é um papel muito difícil porque as pessoas negras tem que lutar contra tudo contra tudo que foram ensinadas ou que foram forçadas muitas vezes tentaram ser caladas às vezes até com morte como aconteceu com algumas políticas aqui no Brasil a Marielle certo mas é muito importante evitar que que essas pessoas vocês façam isso mas você quer falar uma coisa isso aqui a dificuldade é grande porque as vezes você tem que estar dentro da sua casa dentro da sua família com filhos com irmãos você está na família geral então começa e é onde você tem o primeiro obstáculo desde que você nasce então isso pra gente também pode ser positivo porque se você consegue lidar você vai crescendo Deus é Jesus vai crescendo obrigado não dá pra ouvir você tem o microfone tá ligado aí você tá aí liga o microfone pra lá pra lá falar eu não sei que como é estou dizendo que um dos maiores obstáculos começa às vezes dentro da nossa casa com a nossa família com os filhos com a própria família irmãos etc mas também a gente pode olhar de um lado positivo quando a gente começa a lutar contra isso quando a gente começa a crescer nisso passos pequenos que sejam dados a gente vai vendo que a gente está se preparando pra o que vai estar vindo mais pela frente porque a gente vai começar ali depois fora a gente tem que lidar com isso também de uma forma bem difícil tá ligado obrigado irmãos aqui estou vendo agora que vocês fizeram uns comentários bem interessantes eu não vou ter tempo de ver todos mas quem está lendo realmente eu concordo não se escuta agora? agora dá pra ouvir? tá bem ok então essa é a razão pela qual eu vou estar falando de racismo no Brasil e não sei quantos de vocês entendem a diferença entre racismo estrutural e racismo de pessoas individual racismo de pessoas é mais preconceito é mais uma pessoa se sentindo que tem uma ideia de que é a raça a raça branca é superior à raça negra por exemplo já seja de forma física intelectual etc e que vai expressar isso em palavras em ações isso seria em ideias preconceituosas uma pessoa é racista mas o problema que estou querendo falar é algo muito mais complexo muito mais difícil de se superar que é o racismo estrutural e aqui no Brasil não pode se falar de racismo estrutural se não começar um pouco de história porque o Brasil foi construído graças ao que as pessoas escravizadas a instituição da escravidão então vou tentar fazer uma linha histórica sem intenção de fazer aplicações simplesmente uma linha histórica do racismo no Brasil e tem tanta como já falei tem tanta coisa importante tanta história tanto material tantos temas para falar que não vou chegar nem perto de abordar tudo não dá para falar tudo numa só aula então vou falar bem geral vou dividir a história do Brasil basicamente em três do racismo no Brasil basicamente em três etapas a primeira é claramente com a escravatura escravidão e a escravidão começou no Brasil bem cedinho na época já da colônia quando o império português governava no Brasil e isso foi em volta de 1530 em 1530 começou a escravidão principalmente de povos indígenas aqui no Brasil que mais tarde foi substituído pela escravização dos africanos que chegavam no Brasil por meio do tráfico negreiro que assim era chamado basicamente traziam pessoas dos reinos africanos para o Brasil os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na época de 1550 perdão dá pra ver né se levanta aí ok na época de 1550 dois cincos começaram a chegar os primeiros africanos no Brasil e isso no tempo do colonialismo como eu já disse ele tá me escrevendo aqui ok e isso então começou um período de mais de 300 anos de escravidão aqui 300 anos de escravidão e só acabou no dia 13 de maio que ano com a conhecida como Lei Álvaro que ainda foi parte do Império Brasileiro a Rainha do Portugal porque passou essa Lei Áurea mas durante esses 300 anos 4.8 milhões de africanos foram trazidos 4.8 milhões de africanos foram trazidos no Brasil a Brasil isso significa que o Brasil é o país que mais recebeu africanos para serem escravizados ao longo dos três séculos em todo o continente americano o país é o Brasil que mais escravizou pessoas em todo o continente americano isso inclui Estados Unidos e inclui Canadá América do Sul do Norte e Central tudo não vou ter tempo de falar tão detalhado como eu estava pensando de cada uma dessas épocas vocês sabem há material abundante para estudar sobre a realidade da escravatura no Brasil uns dados insignificantes talvez um escravo era obrigado a trabalhar por dia aproximadamente 20 horas eram contratidos para fazer trabalho braçal não sou escraviçado não sou escravo trabalhar no campo de canas de açúcar café moendas e fazendo trabalhos extremamente pesados muitas vezes extremamente perigosos também que acabavam perdendo membros não tinham nenhum tipo de cuidado acabavam até morrendo no trabalho muitas vezes a média de vida de uma pessoa escraviçada era de 25 anos então vocês sabem sobre a punição que existia extremamente violenta e cruel as pessoas escraviçadas moravam numa um barraco que era chamado de Sinsala onde dormia no chão alimentação era escassa insuficiente eles tinham que plantar cultivar que somente tinha no domingo para fazer isso para eles conseguirem comer um pouco melhor então existe esse argumento de que a escravidão era boa para os negros porque alimentavam eles e tal é absurdo esse argumento bem e eles eram praticados constantemente atos de violência e repressalha e por que e por que era isso era para infundir temor porque os africanos nunca foram aceitaram passivamente a escravidão sempre lutaram sempre tentaram escaparam formaram formaram comunidades que se chamaram chamadas de quilombos no meio da mata se escapavam e formavam lugares chamados de quilombos onde eles tentavam também rescatar outros africanos onde eles faziam guerra contra a polícia que quando tentavam capturar eles de novo de novo então por isso isso era uma razão pela qual eles utilizavam de tanta violência por porque por medo basicamente especialmente nas mulheres escravas escravidas a violência era outra dimensão constantemente elas eram vítimas de estupro pelos senhores e e os donos das fazendas feitores existe uma grande população população que é ascendente de de donos de 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 pessoas escravizadas escravizadores e pessoas escravizadas devido a isso devido exatamente aos estupros ok acho que que vocês provavelmente conhecem basicamente a realidade da aqui o Arthur está recomendando o livro ok ok o fim da escravidão não foi por uma bondade do império do império português brasileiro foi graças à luta de fato que os africanos fizeram a resistência as fugas que estavam fora de controle já na época de 1880 a revolução que eram organizadas etc foi porque tudo saiu das mãos que a escravidão foi abolida aqui e o Brasil foi o último país em abolir a escravidão de todos os nações ocidentais de todos os países ocidentais o último país foi o Brasil em abolir a escravidão também tem uma ração econômica porque tinha começado a primeira revolução industrial e se precisava de mãos de obra e de consumidores basicamente o sistema econômico ia mudar e também por isso era conveniente o fim da escravidão o problema com a lei áurea foi que simplesmente deu a liberdade para as pessoas negras não deu nenhum tipo de ajuda as pessoas simplesmente saíram e não tinham onde viver o que trabalhar o que comer tinha absolutamente nada assim se formaram muitas favelas nos morros as pessoas negras foram pelos morros formaram suas casas com o que podiam com o que tinham imagina a dificuldade de conseguir um trabalho imaginar o racismo que existia na sociedade daquela época se você vai falar utilizar o microfone da ideia eles tinham essa dificuldade porque essa dificuldade foi construída lá no início quando se torna normal esse tratamento essa discriminação essa diferença então isso vem com eles então depois fica tão difícil porque isso foi tornado uma coisa normal do negro e o seu senhor do negro ser só para isso para servir para ser escravo ok bem então isso aqui sobre o período da escravidão só queria passar mais um dato sobre o período da escravidão no Brasil deixa eu ver aqui um em cada quatro as pessoas africanas que eram capturadas na África e vendidas vinham para o Brasil só para vocês verem o Brasil foi um grande alimentador do sistema da escravidão ok então falamos dos fins da escravidão da Leáurea com todos esses problemas as pessoas não eram escravos de nome mas elas continuavam sendo escravos por muito tempo não mudou praticamente nada por muitos anos nesse momento começou o que é conhecido como o período branqueamento um pouco depois disso começou um fenômeno chamado branqueamento a tese do branqueamento ou na verdade vou falar o seguinte vou falar do mito da democracia racial o que aconteceu que é basicamente isso o mito da democracia racial e começou a se difundir a ideia de que o Brasil era um país onde as pessoas negras eram livres onde havia uma onde todo mundo era igual as pessoas eram iguais porque não havia escravidão como se difundia o mito de que o racismo não existia mas principalmente por um homem para que na época de 1930 especialmente em 1933 um sociólogo e escritor muito conhecido brasileiro chamado Gilberto Freire escreveu um livro que se chama Caça Grande e Sem Salha muito famoso Caça Grande e Sem Salha e ele foi um dos primeiros escritores publicar sobre esse mito da democracia racial basicamente é uma utopia esse livro que pinta o Brasil como sendo um lugar utópico de um mundo igual onde as negras não são tratadas de forma tão cruel como eram tratadas etc então ele dizia e o argumento dele era que por causa da miscigenação que é a mistura entre brancos e negros existia uma relação harmoniosa entre negros libertos e brancos que obviamente era uma mentira fácil de ser mostrado vários filósofos sociólogos antropólogos têm mostrado isso na atualidade que não era real era uma mentira então o problema é que esse termo de a forma como se via as raças dessa perspectiva das ciências biológicas que era muito pobre naquela época de fato se tentava demonstrar como as pessoas negras eram inferiores às pessoas brancas ou como o fato de ser negros determina certas características que iriam fazer de uma pessoa negra menos positiva ou menos civilizada isso era uma a trilha darwinista foi utilizada para isso da evolução a trilha da evolução foi utilizada para apoiar a superioridade racial e claro isso também eram as mesmas origens e raízes que o nazismo na Alemanha assim como justificou por exemplo o holocausto judeu então começou uma época que foi chamada época do branqueamento uma coisa que quero falar aqui do branqueamento que foi também durante esse período do mito da democracia racial então o branqueamento foi uma tese uma ideia eugênica que significa isso de superioridade de raça de querer eliminar uma raça onde a ideia era europeizar a sociedade brasileira então o mesmo governo tentou fazer isso por meio de três estratégias três fatores o primeiro foi abrir o Brasil a o influxo de imigrantes europeus então estimulou os imigrantes europeus a virem no Brasil uma vez que eles estavam aqui tentou estimular a miscigenação a reprodução com pessoas negras para que para embranquecer as próximas gerações se um branco tem um filho com uma mulher negra tem um filho o filho vai ser mais claro que a mãe provavelmente há grandes probabilidades nem sempre mas há grandes probabilidades então a ideia era embranquecer a população nas próximas gerações aí a terceira estratégia era abandonar a população negra que era a igreja da escravidão basicamente excluir a sociedade isso foi feito durante muitos anos isso foi posto em prática uma coisa importante do Brasil que por ser ter sido durante muitos anos uma sociedade escravocrata e colonialista o poder todo estava nas mãos dos europeus dos portugueses especialmente o governo que tinha influência nas restrições tudo eram os brancos europeus dos descendentes dos brancos europeus então a forma a forma que a polícia atuava a forma que as leis eram feitas a forma que iriam organizar a sociedade era tudo baixo essa mentalidade branca europeia e racista tem muita coisa que aconteceu durante esse segundo período que não vou estar nem perto de cobrir também não tenho muito tempo que já deveria terminar daqui a pouco mas posso dizer que nesse período as pessoas negras as pessoas igrejas da escravidão não subiram longe de ganhar os direitos que um cidadão tem por exemplo em 1910 uma revolta na marinha do rio de janeiro porque os negros estavam sendo ainda a revolta da chibata se chama os negros ainda da marinha estavam sendo castigados fisicamente pelos capitães brancos com açoites porque eram deixados sem comer etc estavam utilizando os negros ainda como escravos na marinha dentro do governo estou falando é só um exemplo não foi senão até 1951 que houve uma lei a lei Alfonso Arinos onde pela primeira vez se declarou uma contravenção penal que significa isso é menos que um delito não é um delito é um delito mínimo vamos dizer mas não chega a ser um delito é o racismo os preconceitos raciais chegam a ser uma contravenção penal somente em 1951 é quem não sei não peguei não aí eu poderia desligar o microfone e a mamãe você buscou mamãe ok foi uma massa também lei Alfonso Arinos não é pra calar é uma massa somente melhor porque é pra continuar continuar com a palestra a primeira vez que foi considerado uma contravenção penal o racismo e esse homem Alfonso Arinos ele declarou o seguinte vou terminar com isso ele disse por mais que se proclame a inexistência entre nós do preconceito de raça a verdade é que ele existe e com perigosa tendência a se ampliar é sabido que certas carreiras civis como o corpo diplomático estão fechadas aos negros que a marinha e a aeronáutica cria injustificáveis dificuldades ao ingresso de negros nos corpos de oficiais e que outras restrições existem em vários setores da administração não eles admirar que estabelecimentos comerciais proibam a entrada de negros nos seus recintos então lia essas pequenas linhas do discurso que ele deu na hora de propor a lei pra vocês verem qual era ainda a realidade em 1951 das pessoas negras 421 anos pra isso acontecer a Rosa está falando que isso demorou 421 anos desde que a escravidão começou de fato quando realmente a primeira vez que se realmente penalizou o racismo ou se declarou um crime foi em 1979 em 1979 com a nova constituição de 1978 no Brasil entrou uma lei que penalizou o racismo e lá explicava que tipo de prática são consideradas racistas a gente sabe que até hoje isso não significa que tenha acabado o racismo especialmente por toda carga estrutural dentro de todas as estruturas da educação da família do governo enfim toda a sociedade vem com essa ideia arrastam essas ideias e essas formas organizacionais escravistas e racistas acho que eu vou eu não vou estar nem perto de falar tudo que eu tinha pensado falar mas não tem problema eu vou falar com com o repartamento de evangelismo para continuar numa outra apresentação onde eu vou falar um pouco sobre como como essa como essa história mostra como hoje a gente pode ver as consequências do que essa história foi porque ainda hoje a desigualdade entre pessoas negras e pessoas brancas no Brasil é gigante enquanto a níveis de pobreza nos níveis de pobreza extrema pobreza situação de vulnerabilidade e não pobres os negros são o dobro de número de porcentagem mais pobres que as pessoas brancas então por que que isso porque os negros não conseguem não são inteligentes não conseguem progressar não isso carrega isso isso é um isso é parte do racismo estrutural isso é o que a história que carrega o Brasil sim vocês vão ver que a dificuldade a gente vai vai ver números que mostram a dificuldade das das mulheres negras especialmente em se formar em universidades em carreiras que elas fazem muito elas têm um nível de regresso muito maior do que os homens brancos mesmo assim tem dificuldade de se formar e o mesmo que se forma tem muita dificuldade de conseguir emprego e de avançar na carreira tudo isso causa do racismo estrutural que acontece no Brasil eu não quero me estender muito mais eu vou encerrar essa parte do estudo aqui chamando a cada um de nós a refletir sobre o que significa essa história num país como o Brasil e como isso afeta a realidade de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras hoje e também como isso afeta a realidade do adventismo e do movimento e qual é a nossa parte nessa luta eu quero recordar que não é uma luta para mudar o mundo porque a gente não vai mudar esse mundo esse mundo vai acabar é uma luta para mudar as pessoas precisamente para mudar nosso coração para nos preparar para o céu e para poder alcançar essas pessoas a gente precisa dessa mudança em nós mesmos para conseguir também levar essas pessoas ao céu a gente precisa de uma mudança em nós mesmos vai falar de Cristo numa pessoa de uma favela que sofre de que nasceu que fome que não consegue trabalhar que não consegue estudar etc não vai ajudar ela em quase nada não se sentir identificada no Cristo que é apresentado hoje pelo cristianismo especialmente pela igreja adventista ok só vou terminar com um pensamento você quer falar alguma coisa? tem que falar agora o meu ponto eu quero dizer que a única forma deles encontrarem harmonia quando encontrarem-se conosco é que nós estejamos como disse o mate para isso para a gente ter a simpatia a gente vai ter que ter conhecimento do que é a vida deles do que eles vivem a partir daí quando nós nos comunicarmos com eles eles vão sentir isso eles vão ter segurança porque o que eles vivem é insegurança é só isso marginalização então eles vão encontrar isso em nós e quando isso acontecer eles vão confiar em nós então para isso a gente tem que conhecer a história desse povo a gente tem que saber qual é o sofrimento desse povo e isso é muito muito mais profundo e amplo do que eu acho que qualquer um de nós mesmo quem está passando neste momento por esse processo de discriminação de tardar nas decisões no auxílio a nós mesmos é muito mais profundo do que a gente pode imaginar então isso que o Matias está trazendo é muito importante e todos nós podemos nos informar a respeito né Mati crescer nessas aulas que ele vai trazer porque é bem significativo e o que está no chat também é bem importante obrigado agora sim eu queria chamar especialmente as pessoas que tem lugar de falar para falar esse assunto sei que tem tem irmãos e irmãs do movimento que tem uma forte consciência negra e que poderiam fazer muito bem palestras sobre esse assunto que faria muito bem para outras para outros irmãos do movimento como eu gostaria de somente remarcar que quando a gente para falar sobre racismo estrutural não nos colocamos não estamos na mesma posição que os movimentos sociais estão porque a luta deles é para mudar esse mundo e essa não é nossa luta é extinta a luta deles um grande problema nos movimentos sociais é que é muito difícil conseguir união e tentar achar harmonia muito poucas vezes a razão é que existe um movimento negro um movimento branco de feminismo isso mostra a falta de união porque basicamente as mulheres brancas não quiseram lutar também no passado pelos direitos pelas necessidades que tinham as mulheres negras então as mulheres negras se separaram e cresceram outro movimento então a gente pode utilizar essas fontes movimentos sociais para aprender história para ser empático para entender a realidade mas se a gente fizer um discurso meramente igual a deles a gente não vai não vai conseguir nosso objetivo nosso objetivo é mudar nosso coração e estar melhor preparados para mudar o coração dessas pessoas em posições não privilegiadas para levar para ir todos juntos ao céu ao mundo onde não vai ter essas diferenças sim só a gente queria dizer isso vamos terminar com uma oração desculpa que não vou abrir a pergunta ou comentários por causa do tempo querido pai que estejam nos céus obrigado por essa manhã e por esse estudo que temos começado por a oportunidade de abrir esse esse debate ou esse pensamento como estamos no Brasil esse país que tem necessidade de estar em especial que o senhor tenha abençoado também muito que não atrazer esse movimento tão cedo e fazer crescer tão grande tanto esse movimento que cada um de nós possa ver a partir que precisa se empenhar na mudança de mente a mudança de coração e também não ajudar ajudar nos outros e nos preparar para ajudar as pessoas que estão lá fora nos abençoa no restante esse salão que é conosco e agradecemos em nome de Jesus amém